Imagine viver em um mundo onde você poderia presenciar ao menos 3 sóis no céu ao invés de 1. Uma visão verdadeiramente incrível e difícil de acreditar. No entanto, esse cenário é exatamente o que acontece em um exoplaneta chamado Gliese 667cc. Este mundo orbita em torno de uma anã vermelha, que ao mesmo tempo está em torno de duas anãs laranjas semelhantes ao Sol. Além disso, uma provável existência de vida e vastos oceanos devem estar presentes em sua superfície, mesmo que a presença de três estrelas dificulte essa ideia. Eu sou o Gabriel Souza, e você é muito bem-vindo! E hoje, vamos conhecer o fascinante Gliese 667cc. O mundo com 3 sóis. O exoplaneta, desta vez, foi detectado já há algum tempo, em 2011, e está localizado dentro de um sistema triplo de estrelas, composto por duas anãs laranjas e uma anã vermelha. As duas estrelas laranjas são designadas por A e B, e estão separadas por 12,6 unidades astronômicas, o que dá aproximadamente 1,8 bilhões de quilômetros uma da outra. Já a terceira estrela, a anã vermelha, orbita essas duas a uma distância de 230 unidades astronômicas, 34 bilhões de quilômetros. Esse sistema está localizado a 22 anos-luz do Sistema Solar, relativamente próximo. As duas anãs laranjas são muito semelhantes com o Sol, tanto em questão de temperatura, tanto em luminosidade. Gliese 667a tem cerca de 73% da massa do Sol e 76% do seu raio, enquanto Gliese 667b tem 69% de sua massa e 70% do seu raio. Entretanto, não há planetas conhecidos em torno delas. Mas a anã vermelha é outra história. Em sua órbita, existem ao menos 7 planetas, mas pelo menos 3 deles estão na zona habitável da estrela, tornando este sistema um possível tesouro para a vida. O foco aqui é este mundo. Gliese 667cc, o segundo planeta a partir da estrela e um dos mundos mais promissores para a habitabilidade que conhecemos. Gliese 667cc é considerado como uma super-terra consideravelmente grande, com uma massa de 4,5 vezes maior que a da Terra. E dependendo de sua composição, seu raio seria equivalente a 1,5 vezes o da Terra. Apesar do planeta ser notavelmente grande, as temperaturas que ele sustenta são até que agradáveis. São cerca de 27 graus Celsius. O planeta recebe cerca de 90% da energia de sua estrela, em comparação com a Terra, que recebe apenas 34%. Já se sabe há um tempo que o planeta está dentro da zona habitável, a região em torno da estrela onde a água pode ser líquida. E está localizado em média de 0,125 unidades astronômicas de sua estrela-mãe, equivalente a 18,7 milhões de quilômetros. Bom, as zonas habitáveis em torno de estrelas anãs vermelhas ficam normalmente mais próximas delas. Isso devido a baixa temperatura na superfície, tamanhos pequenos e luminosidade fraca. Gliese 667c, a estrela no qual o planeta orbita, tem apenas 33% da massa do Sol e 34% de seu raio. E sua temperatura superficial é de 3.244 graus Celsius. Então, faz sentido que o planeta precise estar mais próximo da estrela para se manter aquecido. No entanto, assim como a maioria dos planetas que orbitam em torno de anãs vermelhas, é quase certo que Gliese 667c está travado em maré. E isso é um ponto negativo, já que o lado virado para a estrela terá um dia eterno, e as temperaturas muito altas. E o outro lado escuro terá uma noite eterna, onde as temperaturas seriam extremamente frias. E isso acaba nos fazendo duvidar se pode existir algo aqui ou não. Se existisse vida em Gliese 667c, certamente seria diferente da vida aqui na Terra. Uma grande diferença é a luz emitida pela estrela. O planeta recebe cerca de 90% da luz que recebemos. Neste caso, quase toda essa luz está no espectro infravermelho. Isso significa que a vida por aqui teria se adaptado geneticamente para ver mais no espectro infravermelho. E as plantas seriam capazes de fotossintetizar, digamos assim, usando mais luz infravermelha do que visível. A superfície deve ser dominada por camadas de rochas e massas de oceano, na qual os habitantes poderiam prosperar. Como eu disse antes, o planeta sempre tem um lado voltado para a estrela e o outro voltado para a escuridão. Mas, os oceanos em sua superfície podem distribuir o calor da estrela e criar algum tipo de estabilidade. Mas, para isso, esse oceano tem que ser grande o suficiente. O planeta também é mais pesado que a Terra, então, ele pode manter uma atmosfera mais massiva. Consequentemente, a pressão atmosférica na superfície provavelmente será maior. Seria a mesma pressão que teríamos quando mergulhamos muito fundo no oceano. A vantagem de mundos como este de estar em torno de anãs vermelhas é que elas queimam muito devagar e suas expectativas de vida estão entre 1 e 10 trilhões de anos. Para comparação, o Sol vai viver apenas por mais 5 bilhões de anos. Então, a vida terá muitas centenas de anos para evoluir por aqui. Mesmo que as condições possam não ser favoráveis para a maioria das formas de vida terrestre, certamente, deixa espaço para a nossa imaginação. Mas, há uma coisa que sua estrela tem de muito mais perigoso do que o Sol. A sua estrela é tão instável que acaba produzindo explosões intensas de radiação e partículas energéticas. Sabe-se que as explosões no Sol têm um impacto direto na nossa Terra e podem, por exemplo, causar problemas nas comunicações por satélite e rádio. As explosões em Gliese 667C, no entanto, podem ser mil vezes mais fortes do que as do Sol. Essas megas erupções podem aumentar o brilho da estrela em minutos, fazendo-a variar sua luminosidade com o tempo. Essas explosões podem atingir o planeta e arrancar a sua atmosfera, o deixando-o em um estado sem vida. Qualquer forma de vida na superfície de Gliese 667CC teria que encontrar uma solução para este problema. Especialmente porque o planeta está próximo de uma estrela em chamas. Bom, ainda temos que lidar com o fato de que nós ainda não conseguimos observar a superfície de um planeta diretamente. Ou melhor, ir até lá. E isso, sem dúvidas, é uma grande frustração. Mas, talvez um dia, antes mesmo do nosso Sol chegar ao fim de sua vida, nós conseguiremos superar esses desafios do universo. E não só descobrir mais sobre mundos alienígenas, mas também viajar entre eles. Quem sabe? Com alguma sorte, o tempo dirá. Bom, galera, foi isso. Obrigado por ter assistido. Se você gostou, então, deixa o seu like e se inscreve no canal. Afinal, ajuda bastante e não custa nada também. Valeu e até a próxima!